Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa, da turma de tarde da Casa de Orientes. Hoje a nossa atividade vai ser frações. Vocês sabem fazer fração? Então, vamos lá. Aqui temos uma pinça, com oito pedaços. Desses oito pedaços, nós vamos ter que pintar quatro. Vou pintar mais ou menos, tá, gente? Vocês pintam bem bonitinho. Então, a fração, você lê quatro sobre oito. Então, pintamos quatro pedaços de oito. Essa daqui, seis sobre oito. Então, nós vamos pintar seis pedacinhos. Ó, sobraram dois. E essa daqui, um sobre quatro. Essa só tem quatro pedacinhos. Nós pintamos um. E a última, gente, três sobre quatro. Então, vamos pintar três pedacinhos de piso. Agora, gente, tem mais umas atividades como essa. Espero que tenham gostado. Até mais!